A diarreia é um problema muito comum e que afeta praticamente todos os cães e os gatos. Pelo menos uma vez na vida, esses animais tiveram um episódio de diarreia. E pode ter certeza que isso muda toda a rotina do seu pet. Já que as consequências da diarreia são desidratação, o animal pode ficar mais triste, pode ficar mais seletivo para comer e até parar de comer. E o pior são aquelas diarreias acompanhadas de sangue, muco. Isso nos deixa muito mais preocupados, fora a sujeira que causa na casa. Por isso que hoje eu vou falar três alimentos que são muito importantes para você dar se seu pet começar a apresentar diarreia. Vou passar os alimentos, explicar cada um de modo individual. E no final, claro, vou passar as ressalvas que são extremamente importantes. E você não pode sair desse vídeo sem ver as ressalvas. Antes de passar os alimentos, algo muito importante que você tem que fazer é o jejum. Se seu pet está com diarreia, seja cão ou gato, faça jejum. O jejum vai ajudar a descansar o intestino, porque esse intestino está lesionado, já que seu pet está apresentando diarreia. Em cães, o que eu recomendo é você fazer um jejum de 16 a 24 horas e gatos de 8 a 12 horas. Toma muito cuidado com gatos, que eles não podem ficar muito tempo sem comer, senão causa uma alteração muito comum que se chama lipidose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Agora, cães, é super seguro fazer essa quantidade de horas de jejum. E isso vai ser bom, como eu falei, para o intestino, porque vai descansar, vai repousar, vai resetar esse intestino. Depois que você fizer esse jejum, não deixe de fazer o jejum. Aí sim você administra os alimentos que eu vou falar a seguir. O primeiro alimento seria a maçã. Dê preferência a da maçã sem casca. E a maçã é rica em carotenoides e flavonoides. São compostos bioativos super antioxidantes. E quando o intestino do seu pet está lesionado, ele está oxidando. Um dos motivos de utilizar a maçã seria esse. O ideal, como eu falei, é dar sem casca. Você pode cozinhar a maçã ou dar crua, mas sempre retire as sementes. E a gente opta por retirar a casca, nesses casos de diarreia, que a casca contém alto teor de fibras. E a fibra mais famosa da casca da maçã é a pectina. Ela é uma fibra insolúvel. Ou seja, é um tipo de fibra que acelera os movimentos intestinais. Fazendo com que o alimento passe ainda mais rápido pelo intestino. Quando seu pet está com diarreia, pode ter certeza que os movimentos intestinais já estão acelerados. Não está absorvendo direito o alimento, a consequência é a diarreia. As fibras da maçã que estão presentes na casca acelera ainda mais esse trânsito intestinal. Por isso que a gente recomenda que você retire a casca da maçã. Eu falei que você pode dar maçã crua ou cozida, mas se você optar por cozinhar, pode ter certeza que vai melhorar a digestão da maçã pelo seu pet. Ou seja, o alimento cozido para alguns animais é mais digestível do que o alimento cru. Especialmente aqueles animais com problemas digestivos. E além de apresentar esses compostos bioativos, ajudar na diarreia, a maçã também vai nutrir seu pet. Já que ela tem várias vitaminas e minerais. Minerais como cálcio, cobre, ferro, fósforo, magnésio, manganês, potássio, selênio, sódio e zinco. E o destaque da maçã é o potássio. É o mineral mais abundante dessa fruta. E o potássio é importante porque é um dos principais componentes presentes na célula do corpo. E desempenha um papel fundamental na síntese de ácidos nucleicos e proteínas. Também ajuda na produção de energia, na frequência cardíaca, na contração muscular e também no impulso nervoso. E se você não sabe o que é ácido nucleico, são aquelas moléculas super complexas, responsáveis por armazenar e transmitir as informações genéticas do cão e também do gato. E sobre as vitaminas, a maçã também tem bastante vitamina. Como a colina, vitamina A, que é o retinol. Vitamina B1, que é a tiamina. Vitamina B2, que é a riboflavina. Vitamina B5, que é o ácido pantotênico. Vitamina B6, que é a piridoxina. Vitamina C, vitamina E, que é o tocoferol. E a vitamina PP, que é a niacina. E a vitamina mais abundante presente na maçã é a vitamina A, que pode ser encontrada tanto em produtos de origem vegetal, como a maçã, mas também em produtos de origem animal, como o fígado. E a vitamina A é um elemento fundamental para gerar saúde para os olhos e para a pele, já que ela mantém uma boa visão e hidratação da superfície ocular e também da renovação adequada das células que compõem o tecido da pele do seu animal. E o legal de dar maçã, principalmente nesses quadros de diarreia, é que ela é pouco calórica. 100 gramas de maçã tem apenas 52 quilocalorias. Tem boa quantidade de fibra, cerca de 2,5% é fibra. E ela também tem bastante carboidrato. Fora que o animal com diarreia perde água. E acaba que a maçã, em sua grande maioria, é composta por água. Mais de 85% dos 100 gramas de maçã é pura água. Ou seja, quando você dá a maçã, você repõe água, vitaminas e minerais, já que na diarreia o pet perde vitaminas, minerais e água. O segundo alimento que eu separei para vocês é a batata inglesa. A batata inglesa é espetacular, pet amigo. Ela é um tubérculo, ou seja, uma raiz com pouco teor de fibras e super fácil de digerir. A consequência disso é que evita crise de diarreia. É super importante você dar para o seu pet batata inglesa sem casca e não usar sal nem gordura para prepará-la. E claro, como todo carboidrato que você vai dar para o cachorro ou para o gato, tem que cozinhar. E eu falo para você retirar a casca da batata inglesa, porque ela possui uma substância tóxica para cães e gatos, que é a solanina. Presente em vários outros vegetais também. E a casca dessa batata contém cerca de 90% de solanina. E essa solanina é uma substância que a própria batata desenvolveu, já que ela protege a batata contra predadores. E quando a gente olha a composição da batata inglesa, ela tem poucas calorias, assim como a maçã. 100 gramas de batata inglesa tem somente 52 quilocalorias. Tem menos carboidrato do que a maçã, menos fibra também, mas em compensação tem mais água do que a maçã. A batata inglesa também tem vários minerais, como cálcio, cobre, ferro, fósforo, magnésio, manganês, potássio, sódio e zinco. E como ela tem fósforo, o fósforo é muito importante para a formação dos ossos, dentes. E isso dá suporte aos órgãos e músculos. O fósforo é importante para toda a estrutura óssea do PET como um todo. E a gente não pode falar de fósforo sem citar o cálcio, já que no osso do PET, esse fósforo, ele está intimamente combinado com o cálcio na forma de hidroxiapatita. E sobre as vitaminas, a batata inglesa também tem vitaminas, o que é muito bom. Como a vitamina B1, que é a tiamina, a B6, que é a piridoxina e vitamina C. Ou seja, ela tem muito menos vitamina do que a maçã. E a vitamina mais abundante da batata inglesa é a vitamina C, que é super importante na produção de colágeno, absorção de ferro e para todo o funcionamento do sistema de defesa do seu animal. Também atua na formação dos ossos, tendões, músculos e vasos sanguíneos. É um potente antioxidante. E a batata inglesa, assim como a maçã, pode ser usada para acabar com as diarreias dos animais. Já que ela possui muita água, é pouco calórica, é de fácil digestão, tem vitaminas e minerais. Mas lembrando que a maçã também tem essa propriedade e tem muito mais vitaminas e minerais. O terceiro alimento que eu separei para vocês, na verdade, é um grupo de alimentos, que seriam os peixes. E eu resolvi fazer sobre o peixe, porque a maioria dos peixes tem baixo teor de gordura. Por isso, ajudam a evitar a diarreia ou não deixar com que essa diarreia piora. Já que o intestino, quando está com diarreia, como eu falei, ele não absorve os nutrientes direito. E a gordura é de difícil digestão. Por isso que todos os alimentos que eu estou passando para vocês, possuem baixo teor de gordura. A maçã tem pouca gordura, a batata inglesa também tem pouca gordura. E os peixes, a maioria deles, tem baixa gordura. E eu vou falar daqui a pouco um peixe, que eu indico você dar para o seu pet, quando ele começar a apresentar esses quadros. Lembrando que batata inglesa e maçã, além de ter pouca gordura, tem pouca proteína. Agora, o lado bom é que o peixe tem uma quantidade muito boa de proteína. E um peixe que eu gosto bastante para ser oferecido, que tem pouca gordura, é a merluza. E esse peixe ajuda muito o sistema de defesa e também evita a perda muscular, já que tem bastante proteína. A merluza já é mais calórica que a maçã e a batata inglesa. Cerca de 100 gramas de merluza tem 108 kcal. Tem zero carboidrato, zero fibra, muito pouca gordura. 100 gramas de filé de merluza tem por volta de 1 grama de gordura, ou seja, cerca de 1%. Esse mesmo 100 grama tem cerca de 23 gramas de proteína e quase 75% de umidade. Ou seja, muita proteína, muita água, pouca gordura, o que é tudo que a gente quer nesses momentos de diarreia. Além disso, esse filé de merluza tem vários minerais, como cálcio, cobre, ferro, fósforo, magnésio, manganês, potássio, selênio, sódio e zinco. Ou seja, é rico em minerais. Tem vários minerais em boas quantidades. E como eu falei, um dos minerais que tem na merluza é o magnésio. E o magnésio é necessário para a formação dos ossos e também dos dentes. Além de manter o funcionamento normal dos nervos e dos músculos. Fora que várias e várias enzimas do corpo dos nossos pets precisam de magnésio para funcionar. Fora que o magnésio está totalmente envolvido no metabolismo do potássio e também do cálcio. Em relação às vitaminas, a merluza também tem bastante vitaminas. Como a vitamina A, vitamina B1 que é a tiamina, vitamina B12 que é a cianocobalamina, a vitamina B2 que é a riboflavina, tem a vitamina B5 que é o ácido pantotênico, a B6 que é a piridoxina, a vitamina D que é a colecalciferol e por último a vitamina PP que é a niacina. E essa vitamina PP, também chamada de B3 ou niacina, ela é importante já que atua na eliminação de compostos tóxicos do organismo. E também auxilia na produção de hormônios importantes para a regulação do sistema sexual do animal e também do estresse. Agora que vocês conhecem os alimentos que eu indico, que seria maçã, batata inglesa e peixe, principalmente filé de merluza, eu vou passar as ressalvas, que seria a parte mais importante desse vídeo. Primeiro de tudo, você tem que dar esses alimentos nessas condições que eu falei. Exemplo de uma condição que eu citei, batata inglesa, tem que dar sem casca e cozida. Os outros alimentos eu também citei as condições. Não esqueça disso. Segunda ressalva, esses alimentos realmente têm poucas calorias, principalmente batata inglesa e a maçã, que tem a mesma quantidade de calorias em 100 gramas. Agora o que você tem que ter em mente é que para o animal dar uma maçã é muita coisa. Por isso que você tem que dar pouca quantidade desses alimentos e não esqueça do jejum. A terceira ressalva é que essas diarreias podem ser graves e às vezes esses alimentos não vão resolver o problema, eles vão simplesmente amenizar. Um exemplo seria uma doença infecciosa como parvovirose, sinomose em um filhote. Por isso, se seu pet está com diarreia, o ideal é levá-lo em um veterinário. Se for grave, o veterinário vai te ajudar e se for leve, ele também vai te tranquilizar. Mas em diarreias leves, esses alimentos ajudam em muito e podem até resolver o problema. Não deixe de dar esses alimentos caso seu pet tenha diarreia, já que como eu falei, eles vão hidratar e o melhor, são super nutritivos, vão repor vitaminas e minerais perdidas também nessa diarreia. E claro, esses alimentos também não tem nenhum impeditivo de você dar caso seu pet não tenha diarreia e esteja saudável, já que eles fazem muito bem para a saúde. Mas lembrando que cães e gatos são carnívoros, principalmente os gatos e fruta como a maçã e carboidrato como a batata inglesa tem que ser dados com moderação.